Mano, pessoal, você não vai acreditar aqui, mano, o que eu achei, mano, ali, mano, a lua, olha a lua, velho, mano, a lua aqui, mano, em cima, mano, quando você observa a lua, e a lua parece que tem um coelho dentro, mano, mano, era de verdade, meu nobre, meu Jesus, ali, a lua, ali, se a lua ficar cheia, e você observa na lua, ali é o coelho, tem um coelho ali na lua, que é o coelho lunar, que, por exemplo, na versão chinesa, né, sei lá, que tem no Japão, meu nobre, é igualzinho naquela de Segormu, ó, a lua aí, mano, isso é real, meu Deus, a lua é real, pessoal, mano, misericórdia, é a lua mesmo ali, ó, peraí, Aqui, ó, aqui, mano, a lua aqui, ó, tá vendo aí, pessoal, a lua, a lua é esse daqui, mano, a lua, aqui, ó, a lua